E aí meus amigos direto do 17º Fórum aqui em Vitória, nós estamos aqui hoje com o Thiago da Edeltech. Bom, quando a gente fala de geração distribuída, nós sabemos como é importante a participação dos grandes distribuidores no mercado brasileiro. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje com o nosso amigo aqui, Thiago, para entender um pouco como funciona hoje as questões hoje na distribuição, na pós-venda e o que ele está trazendo hoje aqui no Fórum. Thiago, tudo bom? Prazer, Ricardo, tudo bem? Obrigado, obrigado por esse bate-papo aqui na Solar TV. Eu queria que você falasse para os telespectadores, os desafios da distribuição a gente já sabe, você pode falar aqui também para a Solar TV, mas qual é a temática do seu painel hoje? Olha, hoje a gente trabalha com três marcas de módulos, que é a Canedia, a Sunova e a Sine Energy. Então são módulos de 555 watts e o Canedia de 550 watts. Temos quatro marcas de inversores, Grovat, Daê, Sungrow e Sage. Hoje a Ideotec trabalha com toda a sua equipe de engenharia em volta para ajudar ao integrador, dar aquele suporte, porque não é somente uma venda, o integrador é carente daquele pós-venda. Então a Ideotec tem esse trabalho humanizado junto a ele e além da plataforma que a Ideotec tem de auxiliar o cliente. A nossa plataforma hoje, vou deixar registrada aqui depois, que é o www.edotecsolar.com.br, ele não é apenas um e-commerce, ele é um CRM, onde o integrador pode acessar lá, fazer o seu orçamento, colocar lá a fatura, colocar a marca dele, mandar esse orçamento pronto para o seu cliente com a sua marca. Então assim, não basta o que a gente procurou muito conversar com o integrador e dizer o que que faltava para a gente chegar ao ponto de fazer o jeito que ele fique satisfeito com aquilo. Além da logística própria, né Ricardo? Você sabe, os caminhões nossos rodando aí Brasil afora, os motoristas treinados para chegar lá no integrador, ser bem receptivo, ajudar ele a descarregar a plataforma em cada caminhão. Então tudo isso fez com que a Ideotec entrasse no mercado de bens e se consolidasse. Que legal, quer dizer, é um desafio, essa parte da plataforma e desse CRM é uma oportunidade, esse é um serviço gratuito que os parceiros da Ideotec podem excluir, é isso? Exatamente, isso é um serviço gratuito que os parceiros, os integradores da Ideotec tem, né? Lá, acessando essa plataforma nossa, como eu disse, não é só um e-commerce, ela é um auxílio para ajudar o pequeno que está começando e os demais integradores também, né? Então a gente pensou muito nisso e como a gente sabe quanto é difícil o integrador hoje começar, né Ricardo? Então a Ideotec, ela dá esse suporte todo para que você se encoraje e comece no mercado solar. Legal, e hoje quando você fala em mercado aquecido, a gente sabe que a gente passou por uma regulação, o mercado precisa disso para crescer, como que você sente o mercado hoje? É, todo mundo sabe, não adianta mentir, que deu uma, mês de fevereiro deu uma recaída no mercado, mas não é nada assustador, né? Porque a gente tem que trabalhar, correr atrás, explicar para o cliente final que vale muito a pena ainda, né? É um outro discurso, né? É, é, outro papo. Porque, olha, a energia solar tem que fechar até, não existe isso. Não existe isso, gente. Senão o mercado lá fora não existiria. Não existe. O mercado continua sendo muito vantajoso investir em energia solar. É, está pagando o preço do que falaram e agora tem que corrigir para que volte a pegar fogo, porque tem muito a crescer. No bom sentido. É, no bom sentido de vendas, né, que se animem as vendas novamente. Eu não estou assustado porque eu sei que vai acontecer em breve e logo, o que depende é do nosso trabalho, de cada um dos distribuidores, dos integradores, correr atrás de ver isso aí. E nós da Edeltec não paramos de inovar, né? Você acompanha nós há muito tempo. A gente está com as mobilidades urbanas, motos elétricas, parte de ferramenta. Os integradores pediam muitas ferramentas para nós. Então, a gente capacitou, estudou esse mercado, está trazendo agora. Estou indo para a China agora novamente para procurar trazer tudo de inovação para ajudar o integrador. Porque eu sei que ele agregando outros produtos lá, ele vai ter uma rentabilidade maior. Então, a Edeltec está sempre de braços abertos ao integrador. Uma empresa familiar que recebe o integrador de braços abertos. Legal, pessoal. Se você tem essa oportunidade de abrir a mente para conhecer novas empresas, conheçam a Edeltec Solar, ok? Tiagão, obrigado. Ricardo, te agradeço mais uma vez. Um abraço a todos e vamos recuperar as vendas do solar.